Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de nosso canal, trazendo pra vocês o que que tá rolando no São Paulo nessa segunda-feira de mais importante pra vocês aqui no canal Teclas Daniel. Vamos falar da escalação do jogo de amanhã contra o 4 de julho. Eu vou cornetar, eu não tô aguentando, eu vou cornetar a escalação de amanhã. Vamos falar também do juizão, olha, dessa vez se superaram, hein, no juiz de amanhã. Vamos trazer aqui pra vocês também e vamos falar também de Vitor Bueno, atualizar a situação do Borré e também aí um novo goleiro podendo pintar no São Paulo, mais um nome aí surgindo e muito mais aqui pra vocês, beleza? Mas antes, posso contar com o like no início do vídeo? Deixa o like pra apoiar, se inscreva no canal também e logo logo vai rolar uma promoção aqui que eu venho falando em alguns vídeos pra vocês. Tô só esperando chegar pra mostrar pra vocês e explicar direitinho o que que é, beleza? Mas enquanto isso, vai participando do canal, se inscrevendo, deixando like, comentando que é muito importante e isso já vai valendo desde já, hein, eu tô de olho pra ver quem realmente participa. Mas vamos lá pras novidades de hoje, mas antes eu vou chamar a vinheta. E vamos lá, pessoal, começando com vocês aí, falando que hoje rolou aí nessa segunda-feira, né, uma reunião virtual, é, webinar, que é um projeto de internacionalização do São Paulo dos 22 países árabes, que é uma intenção aí do São Paulo em estabelecer relacionamentos e prosperar futuros próximos. Não há nada relacionado até o momento envolvendo aí dinheiro, tá, rapaziada? Receitas, não tem nada de receitas aí até o momento entrando nos cofres do São Paulo. Se tiver algum lugar falando que tem receitas entrando, não é mentira, até o momento não existe nada, tá? Entre os presentes hoje, né, teve o presidente Júlio Casares, o diretor de marketing Eduardo Tone, a Camila Prano, que é responsável por Departamento de Relações Internacionais do São Paulo, e também o ex-jogador Cafu, Cafu que completou hoje 51 anos de idade, parabéns ao Cafu, e também teve o embaixador da Câmara e também o outro diretor lá e mais presenças ilustres na reunião de hoje, tá? O São Paulo está se aproximando de um parceiro comercial, que é o terceiro maior a colocar dinheiro no Brasil. Os países árabes juntos movimentam aí, galera, cerca de 12 bilhões de dólares nas relações comerciais que estabelecem com o Brasil, tá? É um mercado que o São Paulo está entrando e que lá na frente pode gerar lucros para o São Paulo, tá? Como eu disse, não ganha nada agora, mas o São Paulo está tentando entrar nesse projeto para lá na frente ganhar alguma coisinha, né? Então, por enquanto, é apenas o início de um projeto que já está tomando um corpo aí, tomando forma, beleza, rapaziada? Vamos lá para a próxima novidade para vocês falando sobre o Paulistão 2022, hein? Essa daí é uma notícia interessante, hein? Paulistão no YouTube, hein, rapaziada? Olha só, hein? O YouTube comprou o direito de transmissão de 16 jogos do Campeonato Paulista em 2022. Haverá uma transmissão de uma partida por rodada na fase classificatória de quartas de finais, também vai ter semifinais e também na final, tá? Teclas, qual canal vai passar o jogo do Paulistão? Quem fará a produção das imagens para o YouTube será a própria Federação Paulista de Futebol que contratará empresas para filmar os jogos e transmitir, beleza, rapaziada? Então, vai passar lá na própria Federação Paulista de Futebol no canal deles referente a isso. É legal, né, cara? Então, vai ter um jogo aí por rodada e também as fadas finais aí da competição do Paulistão. Curtiu? Comente aí que eu quero saber a opinião de vocês, beleza? Vamos lá, São Paulo e 4 de julho, rapaziada. E amanhã é o dia, hein? Chegou a hora de dar a volta por cima nesse jogo aí, ganhar, se classificar. Esses caras do 4 de julho, eles estão muito saidinhos, viu, rapaziada? Para quem não acompanha as redes sociais, os caras depois da vitória estão só zoando o São Paulo, contando com mais uma vitória. Vazou até um áudio aí de um jogador, né? Não sei se é oficial, mas um jogador querendo que o torcedor aposte até casa com ele, porque eles estão confiantes que vão ganhar, confiantes que vão fazer gol no São Paulo. Então, os caras estão muito saidinhos, rapaziada. Estão muito saidinhos. Não sei se esse áudio que vazou é oficial, tá? É de um jogador aí lá do 4 de julho. E como não é oficial, eu não vou falar o nome do jogador, tá? E não vou colocar o áudio aqui para não ter problemas, porque eu não sei se é verdade isso. Se fosse verdade, se eu soubesse que realmente é o jogador, eu colocaria o áudio para vocês, esse áudio que está viralizando aí nas redes sociais. Beleza, rapaziada? Então, os caras estão saidinhos, achando que vão se classificar. Meu, amanhã menos de 5, 6 eu nem comemoro. É minha opinião, já vai deixando seu palpite aí nos comentários, beleza? Olha só, o Crespo não deu treino nessa segunda-feira e ele fez mais um teste do problema que estamos vivendo, né? E deu negativo. Está liberado para voltar amanhã e deve comandar o São Paulo no jogo, tá? Tanto no treino pela manhã, como no jogo aí amanhã. Talvez amanhã ele pode ter um treino antes, né? Então, talvez ele apareça no treinamento amanhã o Crespão. Mas não tem nada aí confirmado. Mas ele deve estar no jogo amanhã. Com certeza vai estar no jogo de amanhã comandando o São Paulo. Aprovável escalação, rapaziada. Vamos lá. Provável time. Para mim, começar com o Cylon mais uma vez é um tremendo erro. É erro, é insistência e já temosia. Crespo, não faça isso. Pelo amor de Deus, tá? Então, pode ser que ele seja titular, rapaziada. O Cylon, merece? Comenta que eu quero saber a opinião de vocês, tá? Referente ao ataque ali entre o Rojas e Éder. Eu iria de Éder. O Rojas não é segundo atacante. Não gosta de improvisos. Eu não gosto, nunca gostei. Então, não está dando certo ali o Rojas ser um cara de segundo atacante, tá? Então, vamos colocar o Éder para começar esse jogo e já garantir a classificação. Essa é a provável escalação do jogo, tá, rapaziada? Comente aqui o que vocês acharam. Luan está fora aí do jogo, né? Era uma expectativa o retorno dele para esse jogo de terça-feira. Eu até falei no vídeo de ontem para vocês. Porém, ele ficou de fora do treinamento de hoje e não deve entrar amanhã. Arbitragem da partida, tá? Vamos lá trazer para vocês o juizão. Ó, o juiz. É o Denis Serafim que vai apitar o jogo. Quem que é o Denis Serafim? Vou colocar aqui para vocês uma matéria. Talvez vocês vão lembrar do juizão, tá? É isso aí. Denis Serafim roubou a cena quando, momentos antes da bola rolar no Rio de Janeiro, ele urinou em campo. Em nota, a Associação Nacional dos Árbitros de Futebol explicou que o juiz sofre de incontinência urinária e não tomou sua medicação no dia. Então, aquele dizão que fez xixi lá no gramado, lá, esses dias aí que aconteceu aí. Acho que foi em março, né? Tá ali dia 12 de março a matéria, né? Então, ele que vai apitar o jogo, né? Claro que a gente dá aquela zoada e tal. Cara, o juiz que apitou o primeiro jogo contra o 4 de julho, ele tinha sido afastado lá do campeonato da região, lá, dois dias antes. E ele apitou o jogo do São Paulo na Copa do Brasil. E vocês viram o negócio que deu, né? E agora o juizão que apitou o último jogo do São Paulo, contra o Atlético-Guaniense, é o juizão que estava na fazenda, mano. Então, os caras estão colocando assim, ah, coloca no jogo do São Paulo. Mano, os últimos árbitros aí que vem apitando o jogo do São Paulo, cara, os caras estão de brincadeira. Não é nem por conta dessas matérias, o que o cara lá participou da fazenda, nada contra, nada contra. Mas é o que vem acontecendo em campo, né? É um absurdo essas arbitragens aí. Coloca um cara conhecido, cara, um juiz já com responsa, né? Daí vai colocar esse cara aí, né, pra apitar o jogo. Se não me engano, é lá de Alagoas, esse juizão aí. Eu não gostei não, mano. Comente aí o que vocês acharam aí do juiz, beleza? Vamos lá, para o mercado da bola aí agora pra vocês, trazendo o que tá rolando no tricolor. Danilo Fernandes, um rumor aí que surgiu, podendo ser um novo goleiro do São Paulo. Não seria aí, pelo que eu apurei um pouco a fundo, pra substituir o Volpi, tá, galera? Não seria essa questão, tá? A ideia seria aí uma eventual chegada do jogador pra entrar talvez no lugar do Lucas Perri, que não agradou. Então, inicialmente, apenas um rumor. Se aparecer mais alguma coisa atualizando aí, eu venho trazer pra vocês, beleza? Não gosto do nome, já respondendo aí as perguntas que sempre o pessoal pergunta, né? Não gosto do nome, mas pra um reserva aí vale a pena? Comente, quero saber a opinião de vocês. Referente à situação de Thiago Volpi, o Monterrey tem um acordo com o goleiro Andrada, lá do Boca Juniors, e parece que o interesse no Thiago Volpi deu aquela esfriada e não deve rolar mais a negociação dessa possível transferência do Volpi, tá, rapaziada? Então, é mais uma notícia atualizando vocês aquela situação envolvendo o Thiago Volpi. Então, estamos atualizando aqui pra vocês que o Monterrey ia ter um acordo lá com o Andrada do Boca Juniors, beleza? Vamos lá! Vitor Bueno. Como a gente trouxe pra vocês no vídeo de ontem que o Vitor Bueno não tinha nada, né, referente ao rumor lá dele ir pro Santos, trouxemos a notícia pra vocês aqui. Nossa, a gente repassou pra vocês que não existia nada, tá? O que aconteceu de ontem pra hoje? A assessoria do Vitor Bueno desmentiu a informação prévia que o Santos havia pedido do Fernando Diniz a contratação do Vitor Bueno. Então, eles desmentiram a assessoria do Vitor Bueno. Na tela aí pra vocês, o Eduardo Afonso confirmando também. Pra fechar, não tenho nesse momento nenhuma indicação de uma possível saída do Vitor Bueno. confirmando aí e batendo a nossa notícia de ontem também. A gente tá reforçando aqui pra vocês, atualizando, porque tem gente ainda temando que o Vitor Bueno pode sair com a pedida do Diniz e essas coisas mais. Então, estamos reforçando pra vocês mais uma vez com o Eduardo Afonso, beleza? Mais uma aí pra vocês. Vamos falar do Borré aqui rapidinho. Antes de trazer a notícia do Borré, os números do Borré são bem parecidos com o do Pableta, hein? Se liga aí, ó. O Borré tem 212 jogos, 74 gols e uma média de 0,34 de gols por partida. O Pablo tem 290 jogos, 70 gols e uma média de 0,24 gols por partida. Vale a pena? Fazer um investimento no Borré? Comente aí, quero saber. Olhando essa comparação entre Pableta e Borré, tá um nível bem parecido aí em números, né? Mas comente aí, quero saber a opinião de vocês. Vamos lá. Sobre a situação do Borré, aconteceu alguma coisa, tecla, de ontem pra hoje? A mesma informação que eu trouxe pra vocês ontem permanece aquela, tá? Eduardo Afonso, pra vocês aí, mais uma vez, que temam, né? Que tem alguma coisa do Borré com São Paulo. Sobre o Borré, o que tenho é que o São Paulo monitora a situação do jogador com interesse, mas com precaução, de quem sabe que o aspecto econômico dificulta muito o negócio. E nas últimas horas, que é importante mencionar, não ocorreu nenhum avanço significativo. Vínculo do atacante vai até dia 30 de julho com o River Plate. Então, batendo também o que a gente trouxe pra vocês ontem, que não tinha nada. E muita gente falando que já estava acertado, que é jogador de São Paulo, que seria anunciado e tal, que teria avançado. Então, é mentira. Eduardo Afonso confirmando aí também, junto com a nossa informação de ontem. Então, isso aí colocou hoje, tá rapaziada? Vou dar uma dica pra vocês, vocês que gostam de mercado da bola e tal, e fica iludido com qualquer coisa, e quer ficar um pouco mais assim, cauteloso com as informações. Dois nomes que eu te dou dica, pra você, quando sair uma notícia, e você ver qual que é a fonte. São esses dois? Então, eu acredito. Eduardo Afonso e o Plihau. Os dois. Os dois, se falar alguma coisa que tem acerto, tem movimentação, você acredita. De resto, cara, esquece. Porque esses dois caras, se eles não são esses dois, tem outros também, mas eu te dou apenas esses dois. Se eles não falarem nada, é porque não tem nada. Beleza? É nossa informação aí pra vocês. Então, a mesma informação nossa que trouxemos ontem, está batendo hoje, com o Eduardo Afonso trazendo aí pra vocês. Então, tem gente ainda que vai temar, e vai acreditar em outros lugares, mas faz parte, quem quiser ser enganado, vai ser nosso dever aqui, é passar a realidade pra vocês, e a gente não inventa nada, e não mente em nada aqui pra vocês. Beleza? Esse é o vídeo, um bom jogo amanhã, vamos conseguir essa classificação. Valeu, rapaziada, um forte abraço, e até mais. E aí 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 Tchau.